A imprensa brasileira está sendo acusada de ser uma das grandes vilãs de todo esse processo que nós estamos vivendo atualmente no nosso país. Processo este que foi iniciado lá em 2019, com uma decisão completamente atípica do Supremo Tribunal Federal, que acabou com a prisão em segunda instância, nitidamente, claramente, para beneficiar o elemento Luiz Inácio Lula da Silva, permitindo com isso que ele fosse colocado em liberdade. Pouco mais de um ano depois, em março de 2021, nós tivemos aquela decisão do ministro Fachin que anulou as suas condenações. A gente já sabe os motivos, não convém aqui continuar mencionando as argumentações utilizadas pelo ministro para adotar essa providência. Todos silenciaram, todos calaram, e a imprensa, sob o pretexto de imparcialidade, noticiou isso aí. Deu como notícia, não houve absolutamente nenhum questionamento. Me parece até que havia um certo engajamento com esse objetivo por conta do ranço da campanha de 2018, quando foi eleito o presidente Jair Bolsonaro, contra o PT. Então o sistema se reuniu com o objetivo de garantir essa libertação do PT, e a imprensa brasileira se consorciou. Eles utilizaram a pandemia do Covid-19 como uma desculpa para a criação desse consórcio. O consórcio de mídia, para noticiar números que seriam corretos, alegando que o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro estaria trazendo equivocadamente informações sobre o número de casos e o número de falecimentos. Quando, na grande verdade, o Ministério da Saúde simplesmente compilava os fatos que eram cadastrados pelas secretarias estaduais de saúde. E parte considerável dessas secretarias eram ligadas ao PT, eram e são ligadas à esquerda. Não apenas eram na época, porque inclusive também se criou um consórcio. Foi um verdadeiro festival de consórcios, consórcio de mídia, consórcio dos governos do Nordeste, que pegaria melhor se eles tivessem admitido logo que era um consórcio da esquerda para garantir a reabilitação desse movimento criminoso que nós estamos vendo hoje no nosso país e de que a imprensa faz parte. E muita gente fala sobre essa questão da imparcialidade necessária e vem, inclusive, apresentar questionamentos ao nosso canal como se uma posição ou outra que nós coloquemos aqui publicamente em favor do que é correto, em favor do Estado de legalidade, do Estado de direito, que eles chamam de democracia, estivéssemos cometendo algum erro, algum equívoco. Na verdade, não estamos, mantivemos o nosso comportamento sempre, nossa conduta em função disso aí foi... Mas não podemos deixar de admitir que o jornalismo brasileiro verdadeiramente morreu, completamente morreu. No começo de tudo, o jornalismo surgiu em 1808 para que a chamada imprensa brasileira surgiu com a chegada da família real, Dom João VI, e qual era o objetivo do jornal da época? O objetivo era exatamente trazer informações, registros oficiais sobre a ação da monarquia, dos Bragança no Brasil, da presença da monarquia no Brasil. Saiu de Portugal, veio para o Brasil e se instalou aqui. Então não fazia sentido não ter uma imprensa. E a imprensa brasileira, ela já surgiu exatamente com esse princípio, princípio de defesa dos interesses do governo. Desde então, houve vários desdobramentos, no século XIX, vou avançar aqui mais alguns anos adiante. A imprensa passou a ser representativa dos interesses de partidos políticos que havia naquele período, que era o Partido Liberal, o Partido Conservador. Então, jornal... Vamos dar aqui um exemplo. Jornal O Dia de Recife, órgão representativo do Partido Liberal. Jornal Folha da Manhã, Salvador, órgão representativo do Partido Conservador. E aí, por aí vai. Quer dizer, o jornal estava ali para trazer enunciados, noticiário, criticando os adversários e referenciando os seus filiados. Como é que se estabelecia aí a balança? É que um partido tinha o seu jornal, outro partido tinha o seu próprio veículo. Como os dois faziam críticas mútuas entre si, então a população podia acessar os dois e ter acesso ao que cada um colocava sobre os seus integrantes e sobre os integrantes do Partido Adversário. Havia um certo equilíbrio aí de forças. Com o surgimento da Revolução de 1964, que muitos insistem em chamar regime ditatorial, houve ali uma ruptura e foi realmente um golpe. E depois se implantou uma ditadura no Brasil. Primeiro momento, ele foi uma revolução, mas em seguida, quando se suprime o direito ao voto e uma série de outros direitos e garantias fundamentais, é realmente um regime de inserção. Então ali se criou a lei 1250 e 1967, que foi a lei de imprensa. E ela estabelece, juntou, quer dizer, não estabelece uma proibição acerca da existência de veículos partidários. Os veículos partidários continuaram existindo. Mas para funcionar como empresa, os veículos tinham que trazer informações sobre todos os lados, sobre todos os atores políticos. E aí ele estabelece o chamado direito de resposta. Então não dava mais para o cara ficar criticando um partido e abrindo espaço para que o outro tivesse ali a sua divulgação sem receber qualquer tipo de ressalva. Então a imprensa passou a funcionar como empresa dentro de uma impostura do regime militar. Claro que nós tivemos aí vários veículos que se notabilizaram exatamente pela defesa dos interesses de governos de João Goulart, ou antes de Jânio Quadros, ou antes ainda de Juscelino Kubitschek. Temos até nos anos 50 o surgimento de um jornal que foi o jornal Última Hora, do Samuel Weiner, e ele conta tudo isso aí muito detalhadamente no seu livro Minha Razão de Viver, que é o jornalismo, né? O jornalismo é a razão de viver, do Samuel Weiner. Ele conta isso aí tudo bem detalhadamente. O jornal surgiu para atender aos interesses do presidente Getúlio Vargas. ele fez uma primeira entrevista com o Vargas antes de ir trabalhando aí para os diários associados, o Weiner. foi lá em São Borja, no Rio Grande do Sul, resgatar o Vargas do seu anonimato, do seu exílio, suposto exílio. Aí o Vargas deu para ele uma entrevista, ele fez aquela manchete, ele voltará. E o Vargas de fato voltou, 1950 foi eleito presidente. E quando voltou, abriu as portas do governo para que o Samuel Weiner conseguisse arrecadar e montar o seu próprio jornal. Ele montou a Última Hora. E a Última Hora, não obstante ser um jornal moderno, com um parque gráfico dos mais evoluídos para a época, os anos 50, inclusive sendo o primeiro veículo a usar impressão em cores do Brasil, mas ele tinha lá o seu lado, que era o lado político ligado ao Getúlio Vargas. Defender com unhas e dentes o Getúlio Vargas. Outros lá tinham como propósito atacar o Getúlio Vargas, no caso do Globo. Tem até um livro do Paulo Henrique Amorim, que é o Quarto Poder, onde ele acusa o sistema Globo de ser um dos responsáveis pelo suicídio do Vargas. Quer dizer, a sua cobertura, a forma como eles agiram no acompanhamento das ações do governo, teria sido determinante para instigar o Vargas a cometer aquele ato preslocado contra a sua própria existência. Então, nunca teve esse negócio de imprensa imparcial. Houve, como eu disse no período militar, essa impostura, obrigatoriedade, mas isso aí nunca trouxe imparcialidade para ninguém. Ouviu o outro lado, transformou-se numa mera formalidade, porque os veículos, mesmo assim, continuaram a veicular aquilo que era de interesse dos seus políticos de predileção. Então, a imprensa brasileira, hoje, ela criou esse negócio de ser imparcial. E não é verdade, essa imparcialidade não existe. Nós temos aí o jornal Folha de São Paulo, que é claramente um jornal lulista. Temos o sistema Globo, que foi atacado pelo PT, que foi difamado pelo PT. Inclusive, a Rede Globo de televisão teve as suas dependências ocupadas por manifestantes do PT. Foi necessária a intervenção da polícia militar no Rio de Janeiro para desocupar os manifestantes ali de dentro das dependências da Rede Globo. A revista Veja, que hoje também é uma revista engajada no governo ditatorial, que se está implantando no Brasil progressivamente com a supressão de todos os direitos e garantias fundamentais. No ano de 2014, o prédio da editora Abril, que publicava a revista Veja, foi invadido e depredado por manifestantes do PT. Por quê? Porque estavam publicando matérias contra o PT, segundo os petistas em defesa do PSDB, que hoje estão, na sua maioria, juntos com o PT. Todos se juntaram, então. É o sistema, né? Inclusive, tem até uma declaração do candidato da época, o Aécio Neves, de 2014, defendendo a Veja, dizendo que a Veja estava fazendo seu papel de fiscalizar e denunciar o governo, que deve ser o papel da imprensa. O Milo Fernandes, que é um grande jornalista, que é um jornalista já falecido, mas bastante conhecido nos anos 60, 70 e 80, dizia o seguinte, imprensa tem que ser de oposição, o resto é armazém de secos e molhados, ou seja, se compra e se vende de tudo, é balcão de negócios. Se não for para questionar, se não for para cobrar dos poderes e do governo, principalmente, providências em favor da sociedade e em favor do Estado Democrático de Direito, e aqui eu não coloco aspas, embora esse Estado Democrático de Direito defendido pelo atual governo mereça aspas, se não for para isso, não adianta. Não adianta ser imprensa, não adianta dizer que é imprensa. É só armazém de secos e molhados, é só balcão de negócios. O jornalismo brasileiro está nessa condição lamentável, deplorável, houve possibilidades, oportunidades inúmeras diante dos avanços tecnológicos, de também avançar em termos de consciência, mas deixou isso para as redes sociais que hoje ocupam essa lacuna, que hoje estão ocupando essa lacuna. Isso a gente está falando do jornalismo em nível nacional, mas quando a gente vem para os estados, a coisa fica ainda pior, porque aí eles argumentam que não têm condições de subsistir em face do comércio e das empresas, da indústria, etc., passam a sobreviver em grande parte dos recursos dos governos estaduais e das prefeituras municipais. Com um outro detalhe importante, festival de concessões de emissoras de rádio e televisão, que ocorreu nos governos Sarney e uma parte também no governo Fernando Henrique Cardoso, que colocam os políticos como proprietários dos veículos de comunicação. Então você volta lá para o século XIX, que nós falamos no começo. imprensa, órgão de informação e divulgação do Partido Liberal, órgão de informação e divulgação do Partido Conservador, ou já no período mais para cá do século XX, sempre vinculado a algum partido político. Ou seja, na verdade, nós não estamos caminhando para frente em termos de jornalismo. Aí você vem acusar, não, o canal Tony Rodrigues, além da notícia, precisaria ter uma imparcialidade que ninguém tem. Quer dizer, eu não tenho o direito de manifestar minhas opiniões, minhas posições políticas, que eu nunca divulguei absolutamente nada nesse canal que não fosse a mais pura expressão da verdade, embora tenha sido várias vezes acusados pelo PT e seus sectários de divulgações falaciosas, que não condizem absolutamente com a verdade essas acusações. E a prova maior é de que o nosso canal está aí no YouTube, tranquilamente existindo há quase quatro anos, e muito grato eu sou pelos mais de 70 mil pessoas aí que estão conosco, uma grande quantidade de visualizações também. Mas essa que é a situação que nós estamos hoje vivenciando no nosso país. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira, falar em parcialidade, porque Globo, Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil, que hoje não existe mais no papel, mas existe ainda virtualmente, Revista Veja, Rede Bandeirantes de televisão. Todos, enfim, têm os seus próprios interesses e os defendem nos seus noticiários e nos seus editoriais. É vergonhosa a postura de negar isso. Eles poderiam pelo menos admitir, nós continuamos vivendo no século XIX e continuamos defendendo os interesses políticos dos partidos e dos elementos aos quais nós somos vinculados. Os veículos deveriam admitir isso, mas não admitem. Preferem, por outro lado, atacar os canais independentes e tentar criminalizar a voz das redes sociais. É profundamente triste isso aí que a gente está vivendo. Depois eu quero, inclusive, discutir aí várias demissões que estão acontecendo na imprensa brasileira e, especificamente, na rádio do Sistema Jovem Pan, vão fazendo uma limpa. Todos os críticos do governo Lulista estão sendo afastados. Vamos tratar sobre isso oportunamente, tá, pessoal? Por enquanto eu vou ficando por aqui, para não encumpridar muito o nosso bate-papo, agradecendo a todos que conosco estão e pedindo que você compartilhe esse vídeo para divulgá-lo entre seus amigos, familiares e admiradores, tá? Grande abraço aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia.